Tcham nada, 3 um, 3 um Eu sou TCP à beira Que é a quarentena, conta o formato vermelho e conta o área Vai o 3, vai po, faz o 3 3, 3, TC fim, vamo 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 3, 3, 3, 3, 2, 3, 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 Wi-R x2 Os alemão falou que eu tô com o pente vazio Logo eu, pivete, tcp, com pente cheio de lançamento O que é 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 Seu nosso amigo, nosso humano, nosso pai, porra, bate gol Quem tem saudade do bate gol, levanta as tuas mãos Fica cavando pro alto e contra bem alto Depara da comunidade a vocês, porra Hoje agradecemos a ele por tudo que nós tem conquistado Levanta a tua mão, levanta, levanta Bate gol, fique com Deus que esteja em bom lugar Bate gol, bate gol, bate bate, bate gol Bate gol, bate gol, bate bate, bate gol Bate gol Bate, bate, bate gol Bate, bate gol Bate, 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 bate Acavala, acavala Acavala, acavala Acavala no comando Acavala no comando E daqui é TCP É terceiro, pula, pula e tá com a bala boladão Mas se mexer com a gente, tá pedindo pra morrer É pivete TCP Falar pra eles que aqui é um pelo outro É um pelo outro, porra Aceleramos tudo, certo? A meta é o Rio de Janeiro Viva e deixa viver, mano Assim como a tristada passageira, nenhum sofrimento é terra Liberais pra todos os amigos, o peixe jogam no lugar Essa é a tropa, 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 tropa Tropa da serrinha Não gostar de alemão Não gostar de alemão Juramento tá peida, 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 peidando Juramento tá peida, 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 peidando Pra tropa do Salomão Tá tropa do Salomão Tá tropa do Salomão M включ! M J Essa é a tropa, 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 tropa Tropa da Serria, da Serria, tropa, tropa da Serria O juramento tá peidando pra tropa do Salomão Faz o três aí, pô, faz o três, faz o três geral aí Hoje acordei estressado com papo de alteração Mas tô daqui da ladeira, marcando o meu plantão Eu já passei a visão, no rádio pros meus amigos Atividade é custo, BQT, marco o elemento Nosso bonde é pesado, temos tática de guerra Adoramos, mano, a paz, mas não fugimos das guerras Essa é a tropa do paizão, fechamento com a VJ BG3, parte, granada e arsenal de neyota Deus é o dono do lugar, tá tudo, três por falar Esse é o terceiro comando, bonde, ruim de aturar Caçado de cor vermelho, matado de ADA Esse é o terceiro comando, bonde, ruim de aturar Quem tá de frente é o pivete, terceiro comando, bonde, ruim de aturar Só realidade do fim Caçado de cor vermelho, matado de ADA Esse é o terceiro comando, bonde, ruim de aturar A gente pensou que anda feliz Vivendo a vida que a gente quis Foi a escolha que a gente brilhou É uma cena de pouco amor Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos dessa caminhada Eu já dormeiro já faz um tempão Muitos morreram ou tão na prisão É que o primeiro pecado do mundo Adão e Eva é o começo de tudo É que Caim assassinou o abelo E vários anjos foram expulsos do céu É que na terra nós convive com tudo A corrupção já tá virando absurdo Eu me escala e constroi um presídio Vem na favela e transforma o bandido É que o povo não tá enxergando nada O ladrão se levanta de tânico pra matar Mas pra mim já trouxe uma caneta na mão E o fim dos tempos tá correndo a milhão, senhor A gente pensa que anda feliz E pela vida que a gente quis Foi a escolha que a gente brilhou É uma cena de pouco amor Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos dessa caminhada Eu já dormeiro já faz um tempão Muitos morreram ou tão na prisão É que o primeiro pecado do mundo Adão e Eva é o começo de tudo É que Caim assassinou o abelo Que inveja e vários anjos foram expulsos do céu É que na terra nós convive com tudo A corrupção já tá virando absurdo Dê-lo que cola e constroi um presídio Vai nas favelas e transforma o bandido É que o povo não tá enxergando nada O ladrão se enxerga na nitena e gravata Mas a milhão já trouxe uma caneta na mão E o fim dos tempos tá correndo a milhão, senhor O que é que na VJ tem? O que é que o Piero tem? O que é que na Baixa tem? Que a Nova Holanda tem medo Que a Nova Holanda tem medo Que a Nova Holanda tem medo Tem bandido pra caralho Tem bandido pra caralho E soldado de outro Tem bandido pra caralho E soldado de outro Tem bandido pra caralho É um pelo outro O que é que na VJ tem? O que é que o Piero tem? O que é que na Baixa tem? Que a nova Holanda tem que ter nandido pra caralho E soldado tiroteiro É nandido pra caralho E soldado tiroteiro É aí na tropa do mano Cai pro canto, tô menor tão pesado É melhor nem bater de frente Que o moleque, então tô todo parado O fuzil do TH É de luneta e vai te pescar em casa No AK, do mano cria Tá destravado e com a tropa da rajada O que que o TH tem? Que eles não botam caralho Eles da tiro pra caralho É soldado do astronauta Então se liga com o bebê Respeita o bandido humano Nova culpa ainda vai PS tabaquilo PS tabaquilo PS tabaquilo Nova culpa ainda vai Gente que a gente tá aqui Esse é o bandido astronauta e a tropa do TH Eleirista é imbadi E o bote vai trocar Mas vai te matar Matar, matar Simba pro fogo, mano Deixa pra doido Caralho Os alemão falam que eu tô com o pente vazio Logo eu, em vez de ter CP Com o pente cheio de lançamento Vai dar trabe Vai dar trabe Vai dar trabe Ah, ah, ah O Snapchat não vai voltar Ah, ah Ah, ah O Snapchat não vai voltar Ah, ah Vem fazer chama de conantơi Levanta a Xiao Nova culpa E faz o chase Chase, 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 Chase Levanta a L fall E faz o chase Levanta a L naj E faz o chase Chase, 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 Chase A astronauta E do bastidão E do bastidão E o bastidão É shit Então se liga com o Vendereiro Govaco, 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 Govaco BPS, Tabaki, PS, Tabaki PS, Tab, PS, Tabaki PS, a tropa da VJ Os cria estão fortes, então pode tentar de carro E a Gapita na pista junto com o escolhido Do lado do Cri e Chocu Vamos puxar pra nova Roberto, que não se cala só de três da canela Vamos puxar pra nova Roberto, que não se cala só de três da canela Eu quanto dia, eu vejo a hora Mas falta pouco pra astronauta vir embora Eu olho o céu, eu vejo a lua Vai breve, breve O astronauta tá na rua Liberdade 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 Astronauta Ponte 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 Mas quando é o teu professor, toda coisa já falou Anima o luxuramento, quer caô, vai ter caô Esse é o que veste ter se fez Só tá lançando as bravas O que pode ficar boa, hein? Bate o gol, pô! Bate o gol, pô! Bate o gol, pô! Bate o gol, pô! Que fuzil é caro, que fuzil, fuzil é caro, que fuzil, fuzil é caro Então se liga com o velho A bala vai comer! A bala vai comer! A bala vai comer! A bala vai comer! Bate o gol, pô! Bate o gol, pô! Bate o gol, pô! A bala vai comer! O que é isso? 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 Mandou falar que é sem leme pra mim Vem dos carrinhos, eu mudrei, só moleque se apaguei Faz o trem, faz o trem, faz o trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem O Salomão mandou falar que é sem leme, o trem, o trem, o trem, o trem Bota a cara pra tu vir, meia dois já tá no copo A CR é tudo o trem, esse é o bloco do lacôs Faz o trem, faz o trem, faz o trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem A CR é tudo o trem, esse é o bloco do lacôs A CR é tudo o trem, esse é o bloco do lacôs A voz é o bicho, a voz é o bicho Caralho, os alemão falam que eu tô com o pente vazio Logo eu, me veste em CP, com o pente cheio de lançamento Porque se for irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus já precisa no tingir Se não tiver devolve, em forma de alegria, felicidade Mureca e bom, irmão de negra Só te lembrar dói, quanta saudade Naquele fique Com o tempo a gente vai se acostumando Se a chuva cai, parece o menor chorando O escarabão era considerado Pelos moracudim E se eu lembro do amigo, eu choro O leite d'água, o peito enche de ódio Taquei um pente na mente A lembrança do chai, eu só no passinho Sempre a sorrir Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Mas sem neurose eu sei que um dia Iremos nos encontrar Com a saudade do copar Pra acalmar eu fumo na janela Saudade faz o calango na favela E o muquisto sente Saudade filhote Enquanto isso O mano chave chora Pelo amigo que foi embora E lá no céu com Deus está Mas a distância Corrói e dói no meu peito O menor pão Por o terceiro Escolhido Vou descansar Enquanto isso O mano chave chora Pelo amigo que foi embora E lá no céu com Deus está Mas a distância Corrói e dói no meu peito O menor pão Por o terceiro Escolhido Vou descansar E aí